A CIDADE NO BRASIL 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 Levou ela até lá em cima, inclusive eu fui acompanhando, dentro do mato aqui, era uma mata fechada, fui até lá em cima ver como é que eles iam colocar. Desceu naturalmente. Aqui tinha muito mato, tinha muita plantação. Seu Lídio tinha uma plantação de empim, boa, muito boa, visitei muita plantação dele ali em cima, entendeu? Agora não tem mais nada, né? Acabaram com tudo que fizeram caso. Ali na minha ladeira, o pessoal escorregava muito ali, entendeu? Aí apelidaram aquele caminhinho, aquele trechozinho ali embaixo, de pendura-saia. Aquela caminha em Lavaio, subia, né? Caminha em Lavaio, o que eles dizem é aqueles caminhinhos que não tem asfalto, caminhinho pequeno, que um tem que passar na frente e outro atrás, senão escorrega e cai. Não tinha estrada. Hoje em dia tem estrada, aí melhorou, urbanizou, né? Na década de 80, as ruas começaram a ganhar identificação. Algumas são homenagens a alguns personagens da comunidade, ou a datas importantes. Porque quando começaram a esfaltar as ruas, começaram a botar os nomes das pessoas que tinham barzinho. Atravessou o Joaquim, que é essa que eu moro nela. Foi o Joaquim, o rapaz que mora ali, que fundou a estrada aqui, que não tinha essa estrada aqui. E Nossa Senhora das Graças, em homenagem à presidente da associação, no passado, né? Que ela ficou em homenagem a ela. E a Santa Márcia, em homenagem, ficou a minha filha Dona Didi. E a Dom Pedro, ficou tradição mesmo. Botaram o meu cantinho, sabe por causa de quê? Porque botaram o meu cantinho? Porque tinha um moço, que ele fez uma pequena mercearia. Então o pessoal vinha namorar, tomar sua cerveja, aí falaram, vou para aquele cantinho. Aí meu pai falou, não, vou botar o nome do bar no meu cantinho. Aí ficou o nome do bar, meu cantinho. E passaram a chamar, todo ponto de referência para aqui, para o preventório, é na rua do meu cantinho. Outras denominações são apenas territoriais. Tem a turma da 14, a turma do meu cantinho, a da lixeira, a da pedreira. Tem o lado de lá e o lado de cá. Por que tantos nomes em uma comunidade só? Tem que ter espaço para um lugar, um nome. Por exemplo, você, por exemplo, quer fazer uma entrega. Como é que eu vou fazer para fazer a entrega? Na Travessa Santa Márcia. Quer dizer, é o nome que está no papel, na nota. A importância da associação foi nisso. Foi acertar o nome para fazer a pessoa se localizar. O pessoal do lado de cá, com o de lá, eles, de vez em quando, eles brigam. Mas é negócio de jogo na praia. É por causa do futebol. No futebol assim, aí vai, um chega e bate dentro de campo. Aí vai e os caras não levam a cena esportiva, entendeu? Como se tivesse levado uma pancada no futebol mesmo. É coisa de garotada mesmo, nova. Garotada nova, eles sempre têm um probleminha, entendeu? Briga e dá poucas brigas, dá para o mundo estar de bem. Já ouviu falando de rixa, assim, mas não de briga. Só o pessoal diz que as coisas que acontecem de um lado, não é comunicado do outro. Agora, o cantinho, é preventório, aqui, onde nós estamos no momento. Lá da pedreira, é tudo uma região só. E não tem nada separado aqui, não. O preventório é bonito e bom de morar, né? Porque o preventório não tem tráfico, não tem nada, né? Morro tranquilo, nunca teve esse negócio. O que diferencia é que a violência aqui, por enquanto, ainda não chegou. A gente consegue andar tranquilo, à noite chega tarde. Em vista de muitas comunidades que tem por aí, essa aqui é uma das mais ordeiras. Eu só pretendo sair daqui mesmo quando Deus me levar, né? Preventório, uma comunidade que surgiu de um jeito diferente. E hoje, é o lar de milhares de famílias. Que outras histórias interessantes ele tem a nos contar? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a patrueira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa...